Sejam bem-vindos à birosca do Setor Visitante Amanhã. Tem jogo fora de casa e é claro que vai ter receita aqui no canal. Eu tinha ficado em dúvida se fazia o testículo de boi ou pão com bolinho, mas eu vou na segunda opção porque eu vou aproveitar e contar a história para quem ainda não conhece do dia que eu bebi todas com o Padre na véspera de um Botafogo e Atlético Paranaense lá em Curitiba. Rapaziada, eu queria começar pedindo aquela força para o canal, queria que vocês deixassem o like, clicassem no botão inscrever-se e ativassem o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos do canal, beleza? Conto com vocês, hein? No ano passado o Botafogo jogou contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba em novembro ali na reta final do Campeonato Brasileiro. E na véspera rolou um jogo do Curitiba no Couto Pereira contra o Oeste. Era um jogo muito importante, Curitiba estava ali na luta para subir para a primeira divisão e eu fui com uns amigos meus botafoguenses que estavam lá para assistir o Botafogo e Atlético Paranaense. Depois da partida, um amigo que mora lá, o Beto, que é botafoguense, me convidou para ir ao bar dele, que se chamava... Agora tem um outro nome, até desculpa, Beto, eu vou botar aqui depois na descrição, mas era o Dali da Esquina. Então quando acabou, todo mundo foi para lá fazer o pós-jogo. Eu nunca tinha ouvido falar em tom com bolinho antes, mas, brother, é muito tradicional em Curitiba. Para vocês terem a noção, na época estava rolando um festival para eleger o melhor da cidade. Tipo aquele festival que a gente tem aqui, comida de boteco, só que lá era só com pão com bolinho. Todo mundo pediu e se amarrou. Agora eu vou tentar reproduzir a receita que eu pedi para o Beto, que ele mandou pelo WhatsApp, mas eu não sei se eu vou conseguir não, hein? Mas vamos tentar, vamos tentar. Vou botar aqui a mão na massa aqui e começar a preparar. Me falaram que esse aqui é o tradicional de Curitiba, que é o pão com bolinho. É pão com bolinho com o quê? Bolinho de carne de costela, queijo cheddar, bacon, maionese e cheiro verde. Tradição em Curitiba. Bom, para fazer essa receita eu realmente vou precisar de ajuda, então eu já abri aqui o chat do Beto no WhatsApp, aqui ele passou os ingredientes e todo o passo a passo para preparar essa maravilha que é o pão com bolinho. Já vou adiantando aqui o que a gente precisa para fazer. A carne, ele fez com carne de costela. E eu comprei patinho porque não tinha a costela que estava lá no supermercado, não estava com a cara tão boa. Eu fiz com patinho, você pode mudar, pode fazer com assém. Enfim, é como eu sempre digo, a receita é só uma base, você pode fazer e adaptar do jeito que você quiser. Temos aqui uma xícara de farinha de rosca. Aqui uma cebola picadinha. A cebola, ele tinha pedido para bater no liquidificador, só que o meu liquidificador quebrou, então cortei ela bem picadinha. Precisa também da mostarda escura. E disso aqui, que é o pão amanhecido. Eu peguei três pães franceses, deixei 30 minutos dentro da água, do lado de um recipiente com água, tirei, espremi, tirei toda a água. E agora eu vou misturar aqui com essa carne. Repara bem aqui como é que o pão está desmanchando. É assim que ele tem que ficar. Eu vou tirar a carne e vou botar aqui na tábua, porque essa vasilha aqui é muito pequena. Então eu vou misturar aqui. Aqui a cebola também agora. E vou jogar uma mostarda escura. Além disso, sal a gosto. Agora eu também vou acrescentando aqui um pouquinho da farinha de rosca. Para dar a liga. Agora que eu já misturei bem os ingredientes, e pelo visto eu tenho pão com bolinho até o Campeonato Paranaense do ano que vem, eu vou começar a moldar. Eu não tenho aquele moldador de hambúrguer, então vou fazer na mão. Vou pegar aqui um pedaço. Ficou grande demais. E eu vou usar o pão francês para esse pão com bolinho. Mas você pode usar o pão que você quiser. É uma sugestão. Lá, nesse barco meu amigo, é com pão francês. Agora vamos empanar. Passar aqui na farinha. Aqui. E essa parte aqui, para mim, que é o pior de tudo, cara. Que eu sou muito ruim em empanar. Muito ruim mesmo. Vamos lá. Vamos tentar isso daqui direito. Passar no ovo agora. E aqui. Na farinha de rosca. Cara, eu odeio fritura. Sempre me atrapalho com esse negócio de empanar. Detesto. Vamos ficar sujo pra caramba. Mas, a gente, às vezes, tem que se meter em umas encrencas. Tem que sair da nossa zona de conforto. Para tentar fazer um prato para vocês ficarem felizes aí do outro lado. De repente, você ama a fritura e odeia a panela de pressão. Olha aí. Não é porque eu prefiro fazer outro tipo de comida. Que eu vou deixar de fazer essa daqui. Que é muito boa. Espero. Se der tudo certo, cara. Acho que não tem nem como dar errado, né? Mas se der tudo certo, isso aqui vai ficar incrível. Eu estou esperando ali a panela esquentar com óleo. E depois eu vou fazer o recheio desse hambúrguer, né? Porque ele leva cheddar. Aí eu estou com umas fatias aqui sabor cheddar. E leva também bacon em fatias. E eu vou fritar isso aqui para a gente poder fazer. O pãozinho é sempre bom colocar a maionese. Que aí, meu irmão, fica o fenômeno. Enquanto eu aguardo o óleo esquentar, já comecei a fritar o bacon que eu vou usar aqui na frigideira do lado. Vai fritar na gordura dele mesmo. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Agora o óleo já está quente. Cuidado para não deixar muito quente, não. Senão ele vai cozinhar por fora e por dentro vai ficar um horror. Vamos deixar ele sair bem escurinho lá de dentro. Para ele conseguir cozinhar uniformemente, né? Estou falando essas coisas aqui. Vocês devem achar que eu sou o cara que mais entende cozinha. Eu sou uma fraude, cara. Eu sou um impostor. Mas, milagrosamente, alguma das coisas que eu faço vão bem boas. Milagrosamente não, porra. Modéstia à parte, o pai entende um pouquinho, assim, dos Paranáus. Um pouquinho. Bom, pessoal. Já está pronto aqui o bolinho. Quando ele fica com esses pontinhos pretos aqui, já é o momento de tirar. Agora vamos botar ele ali no papel toalha e vamos ver se ficou bom, né? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um prato aqui. Vou botar os dois bolinhos. E vou colocar o queijo cheddar em cima e levar no micro-ondas rapidinho. Só o tempo de dar uma derretida para depois a gente colocar o bolinho aqui no pão. Agora está ótimo. Ficou o queijo. Agora isso aqui está bom, hein? Olha isso aqui. Meu Deus! Vamos levar ali para frente e vamos montar o prato. Agora vamos botar a maiorese. Vamos botar o bacon. Vamos botar o bacon. Agora aqui, ó. O pão com bolinho. Nossa, só dois bolinhos igual de feixe. Está quente isso aqui, hein? Vou botar um pouquinho de cebolinha. É melhor ter botado embaixo, não é mais? Tudo bem. Enqueci, passou batido. E agora vamos lá. Difícil fechar isso aqui, né? Mas olha só como é que ficou o pão com bolinho. Bom, galera. Agora vamos experimentar esse pão com bolinho. Vamos ver como é que está. Isso aqui, sem brincadeira, ficou muito gostoso. O queijo já deu para perceber que faz toda a diferença. Botei ele no micro-ondas. Ficou excelente. Dá um gosto diferente aqui para o hambúrguer. O bacon ficou muito bom também. O bacon está crocante. A maonese, então, nem se fala. Botei uma cebolinha. E, cara, amanhã ganhando o Atlético Paranaense e Botafogo. Não tenha dúvida. É pão com bolinho. Bom, galera, e para finalizar, eu não posso deixar de contar a história do padre, né? Porque, além do bolinho, a gente fez a maior festa lá no bar do Beto. Éramos uns 10 botafoguenses. E o Beto estava com um amigo dele que torcia por coxa. E estava muito empolgado com a vitória. Que deixou o acesso para a Série A praticamente encaminhado. Eu, verdão, quero ser o campeão. Jogue pelo a nossa história e tradição. Tô aqui pra te apoiar. Nunca pare de cantar. Foi Tiba e o maior do Paraná. Hoje é o ícone todo bem mais cedo. Bebeu a torcida na bala. Jogadores vão viver, mas você é lugarista só. Nessa hora aí, todo mundo já estava bem alimentado, bebendo, cantando. E quando deu umas 10 horas, o Beto falou que ia fechar o bar. Mas que tinha um samba na rua do lado. Então, cara, geral se empolgou, né? Estava lá em Curitiba, nada pra fazer. Pô, vamos pro samba. Só que esse torcedor do coxa foi o único que não se empolgou. Ficou quietinho. Ficou, não, não. Tem que ir pra casa. Tem que dormir cedo. Porque eu tenho missa no dia seguinte. Pô, missa no dia seguinte? Aí o Thiago Castro, que é um amigo nosso, tava lá com a gente. Fale assim, pô, meu irmão. Qual é a cara? Bora lá no samba. Você perde a missa amanhã. Você vai na semana que vem. Aí o cara respondeu. O problema é que eu não posso perder a missa. Eu sou o padre. Irmão, o cara do padre. O nome dele é Emerson Lipinski. Padre da diocese de São José dos Pinhais. E torcedor fanático do coxa não perde no jogo do Porto Pereira. E de vez em quando dá viagem pra ver o time aí quando ele consegue. Cara, no dia que eu postei essa história no Instagram, teve uma galera que veio questionar se não era errado esplanar o padre. Só que o padre não foi esplanado, né? Além de, obviamente, eu ter pedido autorização pra publicar toda essa história e os vídeos. O padre pode tomar um azinho, né? O papa tomava uns vinhos vendo o São Lourenço. Por que que o Emerson não pode beber uma cervejinha vendo o coxa? E ainda foi responsável. Dez horas, acabou, encerrou o bar e ele foi pra casa dormir. E vou te falar. Eu achei maneiro, bro. Deu até vontade da igreja dele, né? Não é um cara conservador, com a mente muito fechada. Um cara tranquilo, mais progressista. Tá vendo? A próxima vez que eu for a Curitiba, eu vou até dar uma passada lá em São José dos Pinhais pra visitar o nosso grande padre Emerson Libis, que naquele dia ele falou que o coxa ia subir e o Botafogo não ia cair. Ainda por cima, é pé quente. Agora, deixa eu voltar aqui pro meu pão com bolinho. Que, pô, a gente tá muito bom. Eu tenho que comer rápido, porque eu ainda vou editar esse vídeo pra postar hoje. Então, vai ter que ser muito rápido. Mas, espero que vocês tenham gostado. Mandem fotos, né? Se vocês forem tentar fazer, marquem lá no Instagram, no arroba setor tentante, que eu sempre reposto. Quero ver quem vai fazer um melhor do que eu, hein?